A partir desse momento, você não pode mais sair do quarto, só quando eu te chamar, você não tá entendendo nada, né? Fica aí. Só quando eu te chamar, tchau. Bom dia, cara. Bom dia, bom dia, cara. Vai colocar você com aquele super body especial. Vou preparar a trilha. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil. Tudo bem com vocês? Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, quarentena. Bom dia, Eva. Minha espinha, que a gente apelidou ela de Eva ontem. Ai, Cristian, que espinha nojeita. Apareceu aqui. E apareceu uma espinha na minha cara, faz parte. Bom, moçada, é o seguinte, eu coloquei um despertador, a Azul ainda tava dormindo, só que aí quando tocou o despertador, o Gael acordou. Aí a mãe da Azul foi lá no quarto, pegou o Gael pra não estragar a surpresa, ficou de preguicinha lá na cama. Eu consegui tomar uma ducha de dois minutos, né? Só pra molhar o cabelo pra ele descer. A Azul ia levantar, eu já liguei a câmera e já falei, tá gravando. Por isso que eu nem comecei a introdução lá no quarto, tudo, pra ela não desconfiar. Porque geralmente ela acorda, toma um banho, se arruma, eu tomo um banho. Aí a gente começa o vídeo. Eu nunca começo o vídeo antes da gente despertar de fato, né? Só que hoje ela não entendeu nada, apontei a câmera pra cara dela, vocês viram a cara dela ainda. Entendeu nada, nada. Eu fiz uma cartinha pra Azul ontem, eu não vou ler pra vocês antes, vou deixar ela ler. Aqui são as rosas que eu comprei ontem, que eu vou fazer uma trilha de rosas, como eu expliquei pra vocês. Embaixo da minha placa de 10 milhões de inscritos do canal Eu Fico Louco, tá o presente dela. Ai Cris, mas o presente dela tá numa folha! Se você não assistiu o vídeo de ontem, você não vai saber o porquê da folha. Ontem eu fui a caça desse presente em vários supermercados, eu não achei, porque é um produto eletrônico muito específico pra achar em qualquer mercado. E eu achei online, eu comprei, só que chega em 3, 4 dias úteis. Então vai chegar na semana que vem mesmo, no começo ou no final da semana que vem. No caso, a partir de amanhã. E esse produto que ela tanto precisa, os curiosos. Vamos revelar aos curiosos. Será que eu revelo? Será que eu revelo? Acabou. Que revelação merda! Gente, vocês vão ver tudo com azul. Eu não vou mostrar nada antes pra vocês, mas uma coisa que eu posso dizer agora pra vocês é... Esse é o primeiro dia das mães da Azul. Primeiro dia das mães do meu filho, que ele tá vivendo com a mãe dele. E isso vai ser demais, vai ser lindo. Eu sei que eu tô fazendo um registro aqui, que eu vou me emocionar sempre que eu assistir. Todo ano, daqui a 10 anos, se eu assistir esse vídeo. Vai ser um registro lindo que eu tô deixando guardado aqui pra posterioridade. Pra mim e pra vocês. Pra Azul e pro Gael e pra todo mundo que quiser acessar esse dia que vai marcar. Com certeza. O primeiro dia das mães da Azul. Aqui tá o presente que ela tanto queria, que era um presente caro, que ela não podia comprar agora pra ela. Ela precisa muito, ela fala disso todo dia. Ela não consegue fazer as coisas dela no que ela tem. E como é um produto caro e a nossa reforma foi caríssima, ela não tinha dinheiro pra comprar esse produto. Pelo menos esse ano, aí ano que vem ela ia ver. Eu falei, ah ano que vem. Não, ano que vem eu vou comprar. Eu vou comprar. Não achei fisicamente, comprei online. Vai chegar semana que vem. Como eu falei pra vocês ontem, acho que em primeiro lugar é o amor mais um presentinho. Material é sempre gostoso ganhar, né? Vou espalhar as rosas, vou fazer uma trilha de rosas saindo do nosso quarto até chegar no presente. Mas primeiro ela vai ver a carta e depois ela chega no presente. Eu até pensei em colocar o presente tipo dentro de uma caixa. Vou pegar essa camiseta, deixa eu anular o que tem aqui. Aqui. Aí. Anulei. Agora o presente eu vou colocar aqui. Opa, censurei, vocês não estão vendo nada. Ela vai achar que esse negócio gigante aqui, ela vai abrir, vai ser uma folha. Eu sei se ela vai se decepcionar ou se ela vai gostar da imagem que ela vai ver na folha. E esse é Christian Figueiredo em Primeiro Dia das Mães da sua Mulher. Eita, tem uma mosca assassina aqui. Aí, abelha. Ô, abelhinha. Vai pro seu habitat. Você tá atrapalhando o áudio do meu vídeo aqui, abelhinha. Tô tentando deixar o vídeo fofo. Aí. Salinha nova. Não reparem na bagunça. Pra quem não tá assistindo aí os últimos vídeos, a gente acabou de mudar pra casa nova. Fazer ela passar por baixo da mesa. Aí. Pronto. Beleza. Vamos lá chamar ela. Que coisa linda, cara. Que roupa é essa. Que roupa é essa, cara. Que roupa é essa, cara. Vovó. Esconde ele no quarto. Agora eu vou descer com ela e quando a gente subir, a gente mostra ele assim. Olha que faz parte do presente. Eu falei pra ela que não ia chegar, mas chegou. Ela vai chamar a mamãe. Até já. Aqui são as flores que a mãe dela comprou pra ela. Hoje ela vai ganhar várias. O que é essa, ela está tão, velho. Uau. Tá de preguicinha ainda? Não tô nem. Vem que o mundo te espera. Não, não, não. venha eu garanto que o dia fora dessa cama vai ser bem mais legal vem 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 desodorante o pessoal não vai sentir seu cheiro não é super se produzindo porque duas meias croc perfume eu quero que o youtube daqui a 10 15 anos a gente possa sentir cheiro que fez uma mega produção aqui e quanto cheira você por visita gerosa vixi maria belice tá preparada vem mamãezinha essas flores aqui são da sua mãe pra você essas três e agora você vai chegar na trilha de rosas que levam a um lugar lembrando que você fez a trilha de páscoa tá comigo agora eu quis fazer uma trilha de dia das mães com você Roberto Carvalho Roberto Carvalho parou parou eu fiz a trilha passando embaixo da mesa tem que respeitar a trilha eu acredito que eu tô fazendo ela fazer isso dia das mães cheias de aventura minha mãe isso isso boa passou você passou do jeito mais difícil possível boa chegou na outra rosa tá me mandando um pé fora de casa? vai direto aqui ó o mais lindo são esses papelões aqui tem esse tapete vermelho tem um copo de água o copo eu vou deixar aqui segurando senão vai abrir a caixa você vai ver o que tem dentro é grande viu tô vendo o tamanho da caixa meu amor esse é o primeiro dia das mães olha só como o tempo voa né e a cada dia que passa eu te amo mais ainda só que você tava precisando muito disso abre aí Cristiano precisa muito disso você tá precisando muito do que tem aqui dentro não tô precisando de nada tá sim todo dia você fala disso aqui é de verdade? o que é esse? o macbook pro inclusive você tá ao contrário assim ó a massa é passiva macbook pro você conseguiu comprar uma macbook pra mim? uhum só que não chegou eu precisava quer dizer eu precisava eu não precisava você lidar eu tava sem ter um dinheirinho pra comprar depois dessa reforma toda comprar ano que vem? provavelmente te amo não é só a macbook não é rosa também moto moto no caso tá chegando aí eu comprei uma moto pra você ah não tô africana vamos lá em cima porque outro presente vou até dar um spoiler ele tá no Gael o presente o Gael tá usando pode ir pode ir nos seus pisos novos acho que agora eu não vou passar por baixo não não vai passar por baixo? eu pego com você eu passo em volta da mesa dá pra não espetar a mão é que essa eu acabei não usando eu queria até me desculpar que elas não estão super bonitas porque foi a única floricultura aberta que tinha rosas ainda ontem as outras já tinham sido compradas né rosas são sempre rosas e ela não abre não? ela fica assim? abre porque você comprou o botão fechado né? ah mas quando eu abrir as pétalas vai estar tudo preta já a gente pode colocar as rosas no Orbs pra hidratar 20 segundos 20 segundos? opa mamãe tá preparando lá um negócio 20 10 9 18 17 16 15 14 ah espetou a mão daqui a 20 anos você vai falar o papai Gael me deu um macbook pro ele vai falar nossa o pai já tá no ultramanho na Blockster Pro 2 Max papai pode vir meu amor olha que cheirinho de café gostoso hum ah Deus do céu meu bebê seu bebê é uma camisa um recadinho que ele tem pra você meu primeiro dia das mais comiadas ai é verdade ai que uma parecida que eu queria gente quer um abraço aqui pra você? quer um abraço aqui pra você? meu amor 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 ai que abraço gostoso olha sua mãe fez uma mesa especial pra você tem coisas que você gosta seu café preto suas frutas sua granola com iogurte que delícia da xícara? ó mulherão da mulherão da porra que lindo que ele tá você tá muito lindo cara gosta desse look ai meu Deus ficou certinho agora na real ficou pequeno sério? aham embaixo não tá fechado ele é G já esse é M você é G né cara que lindo que lindo que lindo senta com a mamãe na mesa ali vai que lindo ah eu tava precisando disso o que? o que? calcinha olha calcinha de ficar em casa calcinha de mãe hahaha mãe dando calcinha de mãe pra filha que é mãe olha só Guel esse vídeo teve introdução pra casa? porque eu não eu comecei o vídeo sem você sem ele sem ninguém hoje ah é? é e dente do like teve? não dente do like eu não mostrei inclusive a galera tá esperando até agora pra deixar o like no vídeo né Gael? porque é aquilo quem vê o dente do Gael nesse vídeo e não deixar o like são sete anos de azar que facinho que você foi hoje cara é presente de dia das mães né ah entendi e é isso gente vai deixar daquele like se inscreva no canal ativem o sininho porque é vídeo novo o que senhorita? todo santo dia ai eu tô feliz com o meu presente gostou? gostei todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês eu sou o Cristian Figueiredo eu sou a Azul com um Macbook novo e que vocês vão poder ver todos os meus vídeos agora editados por mim de uma forma muito melhor hahaha é verdade e eu sou o Gael que tem um bórezinho escrito meu primeiro dia das mães hahaha e é isso gente vou finalizar o vídeo hoje mais cedo pra curtir esses dois né porque hoje é o dia dela e dele consequentemente que tá grudado na gente né? e da vovó e da vovó e da vovó verdade todas as mães da casa temos duas mães nessa casa e mãe eu sei que você tá assistindo esse vídeo também lá isolada em Paraty tá na quarentena dela isoladinho mãe beijo saudade de você no último dia das mães a gente passou juntas eu, a minha mãe e a minha sogra é verdade você tava gravidinha tava grávida e o Gael nasceu dois dias depois do dia das mães dois dias depois é verdade a gente fez aquela dança do Baby Mama Challenge aham é verdade faltava dois dias pro Gael nascer nesse dia e agora tá cada um na sua minha mãe não pôde vir pra cá por causa da quarentena e ela tá lá na dela sei que você tá assistindo todos os meus vídeos pra matar a saudade de mei e eu mato de você mais tarde dá uma ligadinha beijo tamo junto feliz dia das mães todas as mães do Brasil e do mundo um beijo muito amor falou tchau e fui nossa, você tá de pé cara? que isso? só não pode se jogar pra trás senão vai cair falou tchau e fui uau uma poltrona nova? controle remoto e tudo poltrona de massagem parece olha estacionave senta lá tem massagem? tem uau eu queria ir pra Floripa então usar ela mostra o controle olha que delícia uau que presentão viu só? delícia hein? aqui tá fascinando nós somos youtubers mas de vez em quando tava fazendo uma extravagância que presentaça os lobes lá na piscina mas a gente faz isso aqui é, tá bom eu quero uma cadeira dessa viu? o dia dos pais eu quero uma cadeira dessa viu? ok eu quero uma cadeira